Galera, cheguei em Colatina, aqui na Fundação Castelo Blanco Essa faculdade que eu formei aqui em 99 Sou da turma de Administração de Empresas Me formei em 99, graças a Deus, com muita luta Lá de Baixo Bando, hoje vim cá, vou matar saudade da minha faculdade, né Que tá fechada, bebida covid, né Mas tá bonito, a faculdade mudou pouca coisa Muito pouca coisa, aqui é o pátio, né Lembro desse pé de jambo aqui, ó Tá do mesmo jeito Só poda mesmo, né Olha lá, ó Olha longe lá, ó Tá vendo? São Castelo Branco Tá vendo? São Castelo Branco Beleza? Chegado aqui Fazendo self-se Usação Castelo Branco, ó Aqui formei em 99 Muito bom, mas Legal demais Colatina A princesinha do norte Muito bom Bom mesmo É isso aí Valeu, gente É isso aí, valeu, gente